Oi gente, sou a Luciana Ponceca e estou aqui para mais um vídeo para dividir com vocês a minha rotina que me ajudou muito, principalmente a eliminar quase 40 quilos sem colocar em risco a minha saúde física e sem colocar em risco a minha saúde mental, que é o mais importante e a dieta líquida passou a fazer parte do meu cardápio, como eu já falei em alguns vídeos aqui para vocês porque eu entrei no efeito platô quando eu estava no meu processo de emagrecimento lá assim, 6 meses após o início, dei uma estacionada e foi uma das soluções que me ajudou muito a voltar para o caminho e conseguiu o meu resultado, foi a dieta líquida e é isso que vocês vão ver hoje aí, mais uma dieta líquida gente, que para mim a dieta líquida é muito especial não assim que eu faço, por exemplo, eu gosto de fazer a dieta líquida duas vezes na semana aqui, hoje eu moro no Nordeste, é um lugar muito quente e eu vou falar para vocês que tem dia que está tão quente que eu não tenho vontade de comer comida, sabe assim então eu faço a dieta líquida e outras vezes assim, por exemplo, fim de semana não é que eu exagero, mas sim eu acabo fazendo dietas livres sai um pouquinho do meu cardápio, mas não por exagero e aí dia de segunda-feira eu gosto de iniciar a semana com a minha dieta líquida é como se fosse aquela chave assim para falar opa, vamos voltar para a rotina ali do dia a dia, a rotina normal de alimentação então é isso, e aí vocês vão acompanhar aí nesse vídeo mais um dia de dieta líquida que me ajudou muito gente, agora eu vou fazer meu suquinho segunda refeição do dia, tá? primeira água, segunda é sempre meus suquinhos aqui tem couve, aí eu vou usar abacaxi, gengibre em pó, chia e água vou só liquidificar tudo e tá prontinho meu suquinho nutritivo que é o mais importante e saboroso com esse abacaxi, gente, que tá docinho e ele tá aqui prontinho, gente, olha esse suco, que delícia olha, eu paro assim, eu paro para conversar com vocês para que nem agora eu tomar o suco mas gente, tá tudo ali já, água de café no fogo já separei ali os legumes e as verduras para fazer a sopa e é isso, e é o que eu falo para vocês não pode pensar muito não, tem que fazer e olha aqui o suquinho, o dia de dieta líquida para mim é maravilhoso, que é aquele negócio o liquidificou, tomou, liquidificou a sopa e bota para dentro, e é isso, olha só gente, esse suco de verdade, o abacaxi tá bem docinho e o sabor do gengibre nossa, fica maravilhoso é isso, é dieta líquida sim, mas nutritiva isso que é mais importante a saúde tá aqui gente, agora eu vou preparar a minha água porque principalmente dia de dieta líquida é que eu gosto de preparar a minha aguinha saborizada porque é o que eu falo, né um incentivo, um estímulo a mais para você beber mais líquido e aqui, hoje eu vou usar cravo gente, eu amo cravo anti-inflamatório, anti-séptico é maravilhoso nossa, fora o aroma, né que dá e o sabor também eu gosto e a maçã então eu vou colocar aqui, ó na água, já coloquei minha aguinha filtrada aí é sempre aquilo preparo de manhã e tomo no período da tarde aí o período da manhã eu fico só com a água pura mesmo colocar na geladeira prontinho gente, aí agora eu vou preparar já meu almoço e o jantar então aqui, ó, eu já cortei cenoura, cebola, alho, abobrinha, batata doce aí aqui, espinafre e coentro esses aqui são os ingredientes e de tempero eu vou usar eu vou usar páprica defumada coentro e cominho em pó que eu já falei pra vocês que eu gosto sal vou regar com azeite a panelinha já tá aqui aí é super simples, gente tudo na panela com os temperos vou acrescentar água deixar cozinhar depois vou só liquidificar e tá prontinho meu almoço e meu jantar é isso ó, já coloquei tudo aqui na panela aí eu coloco a cenoura primeiro, a batata doce depois os que são mais durinhos pra cozinhar eu coloco sempre por baixo olha aqui agora vai pro fogo tô filmando aqui pra vocês porque lá perto do fogão fica mais escuro acho que aqui dá pra vocês verem melhor ó, aí agora vai pro fogo e pronto só cozinhar quando estiver no ponto de liquidificar tá prontinho aí aparecia aqui gente, é por isso que eu falo às vezes as pessoas perguntam pra mim tá recheando ali as coisas da sopa às vezes as pessoas perguntam pra mim Lu, é difícil? pra mim não foi e não é por conta disso como eu não gosto de comida congelada não me adaptei e é isso que eu faço sobrou um tempinho eu já vou, faço almoço e janta junto ou jantar eu já preparo o almoço e é isso e essa organização de você ter direitinho na sua geladeira tudo que você vai comer por exemplo a dieta líquida que eu faço já falei pra vocês que eu faço duas vezes na semana ou uma vez então é isso é saber o que vai comer e não perder tempo não pensa não faz sabe assim se organiza e faz que dá super certo então ali eu vou continuar e na hora que eu for liquidificar eu mostro pra vocês e olha o perfume que já tá subindo é bom demais gente ó gente prontinho aqui acrescentei água agora vou colocar a tampa e deixar o fogo fazer o papel dele e daí quando eu for liquidificar eu mostro pra vocês gente vou almoçar agora ó já esfriou aqui aí eu vou liquidificar que já vai ficar pronto o almoço e jantar vocês vão escutar a barulha aí é que minha mãe tá ali molhando as plantas e é isso já coloquei aqui ó no liquidificador aí agora eu vou só bater e mostro pra vocês almoço pronto gente olha como ficou aqui eu coloquei manjericão tá em cima e aqui ó almoço prontinho delícia e é aquilo se você gosta mais líquido aí você coloca mais um pouquinho de água na hora de liquidificar eu gosto assim ó mais pro pastoso tá prontinho o meu almoço gente lanche da tarde olha que eu vou fazer uma vitamina deliciosa vou usar coco aveia chia mamão e água lembra que eu falo pra vocês que a minha semente recomendação era duas colheres de sopa mas eu nunca uso duas colheres de sopa aí hoje eu tô usando ó duas no suco da manhã eu coloquei uma de café e agora no na vitamina da tarde no lanche então é isso vou só liquidificar tudo e tá prontinha minha super vitamina gente vitamina pronta liquidificada olhem isso ó ainda ficou uns pedacinhos do coco gente é isso ó rica tá vendo não é uma refeição pobre principalmente em fibra sabor olha só nossa ela fica maravilhosa gente é hora do meu jantar e aqui ó já coloquei o meu bolzinho de sopa como eu mostrei pra vocês e olha aqui o mesmo que eu comi no almoço minha sopinha e agora é hora do meu jantar gente virou só não é difícil quando você se organiza que você coloca ali em prática no papel quais são os alimentos que você gosta que vai te ajudar e que são nutritivos como as folhas escuras isso é que é importante e aqui tá o meu chazinho que eu vou tomando aqui maravilhoso nossa que delícia ai chazinho de camomila pra mim é muito especial todos mas o de camomila então ai que delícia então é isso finalizo o vídeo por aqui se gostou desse tipo de vídeo deixe os seus joinha não esquece de avaliar o vídeo que é muito importante peço desculpas porque eu falhei com o vídeo na semana passada porque eu tô tendo mudança no horário de trabalho mas eu tô me reorganizando pra conseguir colocar os vídeos direitinho e respeito a vocês que estão aqui algumas pessoas que comentam no vídeo que estão me dando essa força muito obrigada muito obrigada mesmo então como de sempre fiquem com Deus se cuidem e até o próximo vídeo tchau